E aí, fala aí, curtiu? Salve galera, Firmes Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí, ó E dessa vez a gente tá começando um vídeo pesado aí, mano Dessa vez a gente tá com o goleta do meu parceiro aqui A gente vai fazer um trabalhinho na roda, vamos pintar as calotas dele Vamos pintar ali da cor do reg, mano, ele quer deixar da cor do reg Então a gente vai tentar fazer um vidinho top aí, mano Vamos pintar de três cores, mano Manda um salve aí pra galera aí, mano E tal, Vips? Parceiro, qual que vai ser a cor aí que a gente vai pintar aí, mano? A cor do reg, vermelho, amarelo e verde Vermelho, amarelo e verde, galera A gente vai pintar essa calota aqui, pra quem não sabe A gente pintou de branco há pouco tempo aí, tá ligado? E ele já ralou tudo ali Já no... Passou na sarjetinha já a milhão Os sprayzinhos tá aqui, galera, ó Olha os sprays, mano Os sprayzinhos tá aqui, galera Eu não vou mostrar a marca do spray Porque... Patrocina a nós aí Que nós mostra os nomes, tá ligado? Mas tamo aqui, ó, vou mostrar As cores aqui, ó Tamo aqui com o verde e amarelo E aqui ela não tinha o vermelho, tá ligado? Não tinha o vermelho Mas a gente pegou um laranja bem parecido com o vermelho aqui E vamos ver como vai ficar o resultado, mano Tá tirando a calotinha ali Mano, vai ter que ter um cuidado, velho Porque se ralar, mano Nessas cores ainda que é tipo mais escura Vai mostrar pra caramba, mano Aí, galera, o menino não quer testar a tampinha da orbital, mano Não, não, mano, fica feio Não fica top, não Fica mais feio a roda ainda Ah, não dá, não, mano, não dá Então vamos pintar, galera Vamos acompanhando aí Tamo junto, mano Música 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 Tchau, tchau. 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 E aí, galera, tamo pintando, mano, ó, como ficou, velho, olha como ficou, tá, tá colocando a calota ali, e mano, chegou alguma, um negócio aqui do correio pra gente, que a gente comprou, mano, esse negócio é top, mano, vamos abrir aqui pra vocês verem aqui. Tchau. Galera, vamos abrir aqui, mano, olha a peita, galera, nossa, você é louco, hein, tio, e aí, galera, curtiu, mano, olha que mostra, velho, tô pensando em fazer uma camisa também do canal aí. Pesado, hein, tio. Pesado, né, mano? Tem que comprar uma dessa também pra lançar no golzinho, velho, a Peturbo, mano. Aí, galera, como que ficou, ó, saca só, mano, resultado. Aí, mano, pode ir, a gente vai pintar do outro lado, olha só como ficou o resultado, mano, mostra, tio, ó o estilo que dá no goleta, mano. Ficou muito chave, tio, você é louco, curti. Estamos pintando a roda, mano, pintamos os dois lados, agora falta os outros dois, a gente volta com o resultado, demorou, galera, é nóis. Aí, galera, como que ficou, mano? E aí, fala aí, curtiu? Ficou chave, galera, olha o resultado, mano. Olha isso, mano, que bagulho. Ficou monstro, pai, olha aí, olha o estilão do carro. E é isso aí, galera, vamos deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra geral aí, mano. Estamos rumo a 9 mil inscritos aí. Tamo junto, mano, é nóis. Mano, vai segurando o clipinho do carro, mano. Tchau, tchau.